Salve rapaziada, vou abrir aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez esse resto é uma análise aí de uma batalha que falaram que foi da hora Johnny ganhou o Coliseu aí, eu tô curioso família porque quero ver tanto a campanha do Johnny no Coliseu quanto a do Samuel na Batalha do Forte Acho que eu vou trazer aí pra vocês a campanha de ambos né, ambos se provocaram né, o confronto aí que vem sendo adiado Johnny vs. Samuel, e eu tô curioso falando que o Johnny rimou muito no Coliseu, falando que o Samuel também rimou muito no Forte No Forte não saiu nenhum vídeo ainda, mas no Coliseu já saiu esse aqui, então eu vou trazer isso aqui pra vocês Não sei que dia tá sendo passado esse vídeo, e é isso família, tô trazendo o vídeo conforme eles vão saindo né Se já tivesse tudo disponível eu já teria feito a reação de todos, mas no momento só tem isso aqui pra mim, fechou? Bora, gastação raiz Johnny vs. Breck, 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 deve ser Breck né, não deve ser Breck não Deve ser Breck de... o cara é Breck, tá ligado? Batalha do Coliseu, adição fantasia, 3, 2, 1 Ei, ei, chego tranquilo aqui do Coliseu Ei, homem-aranha, que que aconteceu? Não tô entendendo Você fala que é o Marlos Morales Ei, homem-aranha, mira o nome Aranha e acertou no Venom Tá boa Tô ligando o negócio aqui, agora eu acabo contigo no Free Vai bater de frente, então tu vai cair pro Johnny MC Que moleque esquisito, meu mano, agora não pode, você tá ligado Que você é seu aí pra caraca e seu bigode tá disfarçado Gostou desse alvoroço? Eu mirei nome Aranha, acertei no Venom com o venenoso Pegou essa visão Tu não é sujeito homem E é você, você virou num bunny com a atenção no Johnny Pegou, ó, 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 ó Se ele tira a máscara, você nem tira a máscara Sabe que agora, meu parceiro, agora eu te mato, eu sou um nitro Tá de sacanagem, mano, acelerando o uso nitro Meu parceiro, por isso que eu falo, tá meio esquisito Pode se manter de máscara, hoje eu digo, vou querer sentar mais bonito Se não fosse a fantasia, pelo canal é o Lanterna Verde É o filme do Pânico, porque eu vou te amassar, vou te matar, vou te cortar Se naqueles atos, faquei Tá da hora, patata, é interessante E aí? Tá de sacanagem, por isso que esse é o enredo Se eu fosse o Lanterna Verde, pelo fingido, você é o ex-o negro Ah, pego a visão, por isso que eu falo que é assim Se é que isso o nego já saiu e eu te atraso Eu não sou o Zex, eu sou o Itachi e agora aqui tá o Amaterasu Ei, nega, você tá ligado, eu tô brincando Ó o tamanho do seu nariz, madara dentro do Suzano É esse tal de... Não é que é nome? Drak, não é que é nome? Não, eu tô improvisando Se fosse o Itachi Breque Suave, pode contar a contagem Mano, sabe que eu tô improvisando Se você fosse o Itachi, tu tá um não guarda um corvo Sai voando É o Menosão, acho que é mais iniciante Não é o corvo e não é ponto Eu vou, mas não faço Sou flamenguista aqui no RJ Acabou? É isso Por isso eu falo no Incorporos Na verdade não é Urubu, tu é Resident Evil Não é Uruboros Pegou a visão? Ah, sabe que eu te mato que eu tô tranquilo Por isso eu mato agora assimilo Pânico dando um sorriso? Não acaba no Johnny? Não, começou no Johnny? Não, não lembro agora 1x0 Johnny O mano aí, o tal de Breque Parece ser iniciante Não sei se rima tempo E só tava num dia ruim Mas parece ser iniciante Ele rima de um jeito iniciante Tipo, ele pensa na rima Só que ele não consegue construir É de fato uma pessoa que tá começando Eu tive essa percepção Não sei Às vezes o moleque também não tá num dia bom Enfim, mas claramente o Johnny O tatário foi engraçado 1x0 Johnny Caralho, eu não achei que o Johnny ia conseguir me bater a máscara não É que o pano ali na região da boca Acho que ele é bem fino, né mano Ele ainda atrapalha tanto Ué, o Johnny tirou a máscara? Quer ver por de novo? Deu uma punchline pro menor, hein Ué, Johnny, você nem ia tirar a máscara? Se ele falar isso aí O Johnny tá sem máscara Ele te atacou Você vai deixar E aí Tá só respirando Ele te atacou Você vai deixar Eu não deixo a vizere Pô, vem 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 Pô, pô, pô Agora repara Se essa rima é rara Chego matando Rapaziada Satisfação Tô na quebrada Tô de cantinho Sabe que agora, mano Que minha rima é rasa Na verdade, tu viu a diferença nenhuma Pode botar a máscara na cara Meu, mano Tá de sacanagem Só que ele não soube construir Sabe que não tem diferença Parece você gritando Essa é a sentença Você não falou que ia tirar a máscara, Johnny? Olha aí Esse é o Free Se eu tiver errado Fala pra mim Eu já entendi o que você falou Vou falar o que, né Quem tá mandado O que esse moleque tá falando Alguém consegue ver Se tá legendado Tá legendado Se jogasse uma fantasia azul Eu jurava pra você Que tu veio de noturno Tá ligado Igualzinho, negão Porra, meu desenho animado Aê, meu mano Sabe Que tu tá embrasado Neguinho magrelo Não sei se tá de frente ou tá de lado Não tem muito o que o Johnny falar também, né, mano Que o menor tá meio travado ali, mano Sabe por que ele é careca, cara? Não, o Johnny não é careca, careca, né Máquina 1 ali Você tá ligado aqui agora O Johnny te incomoda Quem vai vir de Xavier vai ser sua prima Pois é andar de cadeira de roda É, o cara pediu, né, mano O Johnny é bom em gastação, velho Você vai gastar o Johnny, mano Você cudeu, papai Na gastação o negão é mais esperto E você que adora trair ferro Ah, você que é o Magneto Tá voando a roda, negão? Tô, não Maracatinho, 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 não é provisação Tu tá de sacanagem Não oprimo Você não deixa lá de cadeira de roda Porque deixa eu pôr o teu pé, mano Ai caraca, que coisa feia Como é que cê sabe, negão? Cê tá manjando a foda alheia? Ah, sabe que eu sou cruel Daqui a pouco vai se pintar de lourinha Só pra poder conhecer o latrão Já era, velho Mano, eu não sei qual que é desse tal de break Se ele é iniciante mesmo Se ele tá muito louco Cê tá nervoso? Foda alheia, meu parceiro Vem que tem Tu tá de sacanagem, porra A prima é de quem? Ela me falou Mas tu não representou Joga a toalha, velho Joga a toalha Joga a toalha Primeiro round, o negão vem tranquilo Mandou uma rima, porra Eu tô no bagulho, no proceder Agora tá dando papo aqui, parceiro Que eu não tô conseguindo entender Falou que a prima dele falou O bagulho que deixaram ela de cadeira de roda Qual foi, negão? No proceder Se ela falou, tu perguntou E tu tá querendo saber por quê? É, mano, eu acho que é iniciante, mano Deixa eu ver se achou Com o vídeo dele no YouTube, velho Não tem nem como, mano Deixa eu ver É, tem essa aqui contra o Johnny Não sei se eu acho algum outro vídeo desse mano aí Não achei, mano Barulho só pra quem achou que foi o Amerenho do Brooklyn, família Não achei nenhum vídeo do maninho aí Não sei, velho Barulho só pra quem achou que foi o Johnny, família É complicado, cara Até vou dar uma dica pra esse mano aí Novamente, eu não sei se o cara já rima há um tempo Se ele nunca rimou Se ele é iniciante Se ele tava chapado Se ele tava nervoso Cara, eu sempre digo isso pra todos os MCs Que tão começando E aí pode nem ser um recado pra ele Porque eu não conheço o mano Mas pro MCs que tão começando Cara, não se inscreve em batalha grande Se você tá começando Nossa, mas não é o contrário O cara não tem que se jogar Não tem que tentar Não, velho O MC que tá começando Que não tá no nível bom ainda Ele precisa ir nas batalhas menores primeiro Pra pegar nível Aumentar a frequência Pegar o time das coisas, tá ligado? Pra um coliseu da vida É uma batalha que, tipo assim É muito disputada Sorteio é escasso Poucas são as oportunidades Igual uma aldeia Uma na rosa Uma norte Uma leste Tá ligado? Então assim Um tanque Não dá simplesmente Pra pegar e se inscrever Eu falo isso pra todo mundo Tá ligado? Na na rosa Eu sou o responsável pelo sorteio E vem muito MC iniciante Tá ligado? Eu sempre falo pro cara Tipo assim Os caras na real Eu nem falo nada Os caras acham que falou Primeira vez que tô colando aqui Rima um há dois meses Aí falam Vai se inscrever mesmo? Tem certeza? Os caras tem Eu falo Demorou É representar, né? Os caras vão Já teve desses daí Assim Já teve uns dez Chegou lá E tomou dois a zero Rimando nada Mas faz parte Cara Eu entendo que faz parte Perdi faz parte Mas ao mesmo tempo Eu acho que a gente pode Encontrar caminhos melhores Tá ligado? Eu acho que o MC É muito melhor ele Ir nas batalhas menores E ganhando Crescendo Pegando o time das coisas E entendendo como funciona a batalha Pra quando ele chegar na batalha grande Ele chega lá E abraçar a oportunidade dele Como única Ele chega lá Em vez dele pegar e tomar dois a zero Rimando nada Ele vai lá e amassa um favorito Vou dar exemplo desse mano aqui Não sei se ele é iniciante Mas supondo que ele seja Em vez dele ir no Coliseu Ele devia ter ido em outras batalhas do Rio Tá ligado? Ele devia ter É... Evoluído Pegando um ritmo melhor E aí supondo que Beleza Ele fez tudo isso Agora ele tá no Coliseu Seria um outro cenário, cara Uma edição fantasia Contra o Johnny Que é um MC com muita visibilidade É um MC Que tem um nome forte Imagina se ele vai lá e ganha do Johnny Mano, o nome dele já ia, ó Agora ele perdeu pro Johnny É um nome que vai cair em esquecimento Por um tempo, tá ligado? Não quer dizer que tudo tá perdido Qualquer um pode crescer Mas são visões assim, tá ligado? Eu sempre tento passar essa visão Pros caras mais iniciantes Que é Mano, não se joga de cara Nas batalhas grandes, irmão Não adianta você querer competir Com os caras que estão No nível mais alto agora Nas batalhas grandes Quer competir com os caras bons? Compete com eles Em batalhas menores, mano Porque você não vai conseguir Ter nada positivo Provavelmente você vai sair Numa situação Às vezes até mais Envergonhado Tímido Às vezes até Dependendo de como for humilhado E pra você Não vai acrescentar Tá ligado? Pelo contrário Os organizadores das batalhas grandes Vão olhar e vão falar Putz, o moleque é iniciante, né? Por que eu vou confirmar esse cara? Agora, se o cara Faz todo um trabalho Vai crescendo E se joga na batalha É outros 500 Eu vou falar A minha própria trajetória Em São Paulo Quando eu comecei a rimar De batalha hypada Eu só tinha aldeia Na época, né? Cara, eu rimei em 2017 Eu só rimava no Na Rosa Porque eu ainda nem era tão De colar em várias batalhas, né? Aí depois eu Comecei em Santa Cruz Ipiranga Sena Que são os batalhas aqui de São Paulo Comecei em outras, tá ligado? Fui ganhando Fui indo Fui crescendo Em 2018, cara Fui fazendo o meu corre Aí Depois de Muito tempo Que eu falei Mano, acho que eu tô preparado Tá ligado? Acho que vai Eu fui de dupla com o Vic Tá ligado? Fui sorteado Eu vi que eu não tava preparado Perdemos Ele não Ele ganhou o round dele Eu perdi o meu Ali eu falei Putz, mano Não era o momento Parei de ir na aldeia Tá ligado? Continuei treinando Fui dando meu desempenho Melhor Individual Aí eu falei Mano, eu vou numa individual Porque ali começou a minha coisa Com não gostar de batalha de dupla Falei Pô, agora eu vou na aldeia Eu vou tentar E aí fui indo vários meses Até que eu fui sorteado E representei Tá ligado? Tirei o Mike Numa época que o Mike Era muito apelão na aldeia Tirei o Dopré de 2x0 E aí perdi pro Big Mike Na semifinal Na semana que o Big Mike Foi pro estadual Então assim Se eu ganho do Big Mike ali Mas tipo assim Caia atirando Tá ligado? E eu lembro que mano O pessoal falou Moleque monstro O Bob nem me conhecia Ele Cheguei mal Web Nem sabia meu nome Tá ligado? Então tipo assim Fiz um trabalho legal Depois Num rimei mais lá na aldeia Continuei treinando Começou hoje em 2019 Os caras já lembravam de mim Falou Pô, aquele Balweb lá Moleque rimou bem Fiz meu nome mano Entrei pro rank da aldeia Fiz várias batalhas Enfim 2019 foi meu ano auge Consegui rimar E participar dos bagulhos Esse foi o caminho certo Na época Hoje em dia é outro caminho Hoje em dia tem mais batalhas hypadas Então assim Dica que eu dou pros iniciantes Evite as batalhas com maior visibilidade As batalhas com sorteio mais escasso Por enquanto Se você não tá preparado ainda Você tem que ter esse feeling Você tem que ter esse Essa coisa Saber que você Tipo Pô Não tô nesse nível ainda Porque Desperdiçar uma vaga Numa batalha hypada Numa batalha com potencial É Às vezes Tipo assim É você colocar A sua oportunidade futura Mais difícil ali Tá ligado Você não conseguiu uma oportunidade Porque quando você É uma revelação Ninguém sabe quem é você Mas você tá com rima boa É ótimo Agora quando ninguém sabe Quem é você E você não tá com rima boa É ruim Então a dica que eu dou Pro Breck aí Não sei se ele é iniciante ou não Mas pra qualquer iniciante É Não vá em batalha grande ainda Pelo menos não rimar Pode assistir Eu acho que é bom pra assistir Pra aprender Mas não tente rimar em batalhas grandes Se você ainda tá num nível muito iniciante Tá ligado Domina um pouco o underground mano Cola nas batalhas menores Ganha tudo Aí quando você fala Pô já ganhei tudo que eu tinha pra ganhar aqui Agora eu vou começar aí E tumultuar nas batalhas grandes É a melhor dica que eu posso dar pra vocês Tá ligado É a melhor dica que eu posso dar pra vocês Porque Você queimar uma oportunidade De uma batalha grande Às vezes só pelo Ah eu quero rimar na batalha grande Não é interessante cara A experiência ela é válida Mas é Estratégicamente você queima um card Tá ligado Porque muitas pessoas querem aquela vaga E aí nesse cenário Outros organizadores Outras batalhas Outros MCs vão olhar pra você E vão falar Pô moleque é ainda iniciante Então Vai ter As portas vão se fechar mais Tá ligado Outras organizações vão olhar E vão pensar duas vezes Antes de colocar você pra rimar Por exemplo Então assim Fazer a estratégia Mas é isso É só uma dica mesmo Acho que é válido também O moleque tentou Tá ligado Claramente ficou nervoso Ele tinha a ideia das rimas Ele pensava nas rimas Mas ele não sabia como construir Tanto é que eu entendi O que ele quis dizer Quando ele foi o bug da prima Ele não quis dizer isso Eu tenho certeza Que ele quis dizer Que o Johnny Comeu o primo dele E não a prima Falando que ele Tipo aquele famoso Ah foi pegar minha prima O nome dela era Carlão Sabe um bagulho assim Eu tenho certeza Que o que ele quis dizer Foi aquilo Só que do jeito Que ele falou Saiu tudo errado Então tipo assim Isso é falta de prática É falta de constância De nível ainda Tá ligado Precisa evoluir mais Então essa é a dica Então essa é a dica que eu dou Para o Breck Para qualquer pessoa Que ainda está Em um processo de evolução Cola em menos batalha Raipada Cola mais nas Que não são tanto raipada Que tem mais possibilidade De sorteio E pega um nível Porque depois Quando você for na raipada Você vai amassar É a dica que eu dou Tá ligado Inclusive eu mesmo Agora Depois de muito tempo parado Voltando a rimar agora Eu não estou indo Nas batalhas grandes Eu estou indo Nas do underground Eu me coloquei na posição De que eu preciso Reaprender tudo de novo Tá ligado Eu não posso pegar Já ir na aldeia Já ir na norte Eu tenho que descer Uns degraus e falar Calma Vamos fazer o processo de novo Isso é para qualquer MC Que ficou parado Que está voltando Ou para o iniciante Tem que fazer isso Tem que ter essa autoavaliação Para você evoluir Tá ligado Não adianta ser só Se jogar na aldeia Jogar no Coliseus Jogar na na rosa Jogar na na Tomar 2x0 e sumir Tá ligado Enfim Sobre o Johnny Jogou o jogo Né Obviamente pro Johnny Que é um MC Experiente que rima bem No tema de gastação Contra um cara que Parecia ser mais iniciante Não tem nem dúvida Que o Johnny ganhou Isso aqui de 2x0 E fiquei curioso Que ele conseguiu rimar Com a máscara Não é uma coisa Muito fácil não Mas vocês viram Até mais um exemplo Que eu falei Pô Se o Johnny tirar a máscara É o momento Para o cara falar A rima Para o Johnny Que Pô Johnny Você não vai tirar a máscara Mesmo ele estando sem máscara Se ele fizesse isso Com uma construção legal Era um fatality Porque é uma gastação Só que ele tentou fazer isso E vocês viram que não conseguiu Construir Ele fez tudo invertido Então Enfim Mas essa é a dica Que eu dou pro Breck Aí Moleque Vai crescer muito Eu tenho certeza 2x0 o Johnny Salve pro Johnny Salve pro Breck Salve pro Eliseu Vou trazer reação A análise De todas as batalhas Do Johnny E também Das do Samuel No Forte Que estão pedindo bastante Que falaram Que os dois Se alfinetaram Aí né Não tem nada a ver Com isso Mas é isso Gente Tem muito mais Que falar não 2x0 o Johnny Tamo junto Satisfação E é nóis Tchau Tchau Tchau